Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para te dar uma dica de ouro, baseado numa experiência muito grande em seleção e contratação de pessoas. Mesmo como CEO da minha empresa, já há algum tempo eu gasto de 15% a 20% do meu tempo criando network, criando banco de talentos, conhecendo pessoas, entrevistando pessoas, para que quando eu tiver necessidade, a minha empresa tiver necessidade, uma vaga que apareça, eu sempre tenho já, neste banco de talentos, algumas pessoas para aquela missão, que se identificam bem com aquela missão, ok? Porque esse é um processo que, normalmente, quando não bem planejado e continuamente trabalhado, você pode ir ao mercado de última hora e fazer uma contratação que depois você venha a se frustrar muito. Então, enfim, você é uma pessoa que participa diretamente de um processo de seleção e contratação, seja com a RH da tua empresa ou se tua empresa não tem RH e você faz isso sozinho, ok? Veja bem, é fundamental que você elabore, que você defina muito bem o escopo das exigências daquela missão, daquele cargo, em termos de habilidades, competências e experiências, ok? Por que isso é importante? Porque se você contratar ou se você cair na tentação, aparecerão candidatos, tá? Maiormente na crise, que tem muita experiência, tem muitas competências e habilidades para a missão, esta pessoa, se você depois cair nesse desejo de contratá-la, olhando tudo isso e olhando aqui uma grande oportunidade, como aconteceu comigo nesta crise agora, muito recentemente, lá nos anos 2015, 2016 e 2017, onde as pessoas estão mais disponíveis no mercado, no sentido de aceitarem propostas menores do que elas estavam antes, principalmente que vieram de multinacionais e empresas grandes, aí você contrata alguém que tenha muita experiência, tenha muitas habilidades e competências para a missão que você está disponibilizando, você está precisando preencher, aí o que acontece? Essa pessoa vai se frustrar e logo, muito provavelmente, assim que o mercado começa a retomar as contratações, esta pessoa volta a trabalhar para a empresa grande, entende? Não da onde ela veio, porque aquela empresa que demitiu ela, mas assim, desse setor ou do porte da empresa que ela veio, entendeu? E se você contrata uma pessoa que tenha menos experiências, menos competências e habilidades do que o cargo exige, do que a missão exige, aí vai acontecer o contrário. Quem vai se frustrar é você, porque esta pessoa provavelmente não vai conseguir acompanhar o ritmo, não vai conseguir alcançar as metas que serão colocadas para elas, ou atingir os indicadores que ali forem estabelecidos, ok? Então, veja, eu no ano 2015, 2016, tive a oportunidade de contratar duas pessoas, acho que duas pessoas, dois profissionais, que vieram de culturas bem diferentes, de culturas de empresas muito grandes, a minha empresa, a Tetralon, é uma empresa média, né? De tamanho médio no Brasil, e o que aconteceu? Tão logo o mercado veio atrás delas, elas estavam interessadas em voltar para o porte de empresa que elas estavam. Então, tem isto, tá? Tanto o escopo, as habilidades, as competências e as experiências do candidato esteja muito além, e normalmente pode até estar mais ou menos dentro, mas também, se ele vem de porte de empresa grande, o currículo dele, ele passou em várias empresas grandes, ou maior parte do tempo trabalhando para empresas grandes, ele tenderá a voltar a este mercado, ok? E quando, ao contrário, acontecer, você se frustrará, porque provavelmente aquele candidato não conseguirá chegar nos resultados no tempo que você precisa, porque talvez ele ainda precisa mais tempo para amadurecer na carreira dele, ganhar outras habilidades e competências, e muitas vezes você não tem todo esse tempo, ainda que a sua empresa possa investir em treinamento, desenvolvimento, aplicar coaching, uma série de coisas, ok? Mas aqui fica a dica, faça um bom planejamento do escopo, das habilidades, competências e experiências, que a missão que você dará para alguém esteja exigindo, tá certo? E evitar os dois polos, né? Contratar muito acima ou contratar pessoas abaixo do que a missão exige, ok? Do que o cargo exige. Fica aqui a dica, porque eu já tive de sabores com isso. E nós sabemos que o processo de seleção e contratação, ele é um processo caro, porque você envolve muito o teu tempo, ou se for em conjunto com o RH, o RH também, né? Depois são mais alguns meses para você detectar que a contratação não vingou, e ou alguns meses, até um ano, sei lá, para a pessoa ir embora, porque, enfim, ela volta para o mercado, porque agora o mercado está contratando. Então, tenha cuidado, ok? E todo esse cuidado passa por você definir muito bem o escopo de exigência da missão, do cargo, ok? Fica aqui a dica, se esse conteúdo fez sentido para ti, se inscreva no meu canal no YouTube, aperte lá o sininho para receber notificações de futuras publicações, curta, comente, que é importante, muito importante para mim, e principalmente, compartilha para este conteúdo alcançar mais pessoas, agregar valor na vida de muito mais pessoas, que este é o objetivo, ok? Deste projeto, deste trabalho. Muito obrigado, até a próxima.